Você gosta de K-pop ou vinheteiro? É... eu respeito quem produz, né, o K-pop, mas eu não respeito quem é fã do K-pop. Você não gosta do universo do K-pop? Não, eu respeito o fabricante, né, que ele quer ganhar o seu cascalho. Que ganha dinheiro com o K-pop. Sim, esse é respeitável. Tá, mas os fãs você acha que são... Trouxas, como todos, né? E nós temos aqui a presença ilustre e encantadora, que se mostrou completamente contra essa cultura. O nosso querido Regio Estadê, um dos maiores críticos musicais desse país, um dos maiores conhecedores de rock and roll e de música aqui no Brasil. E a presença também do Luiz Silva, goiano. Ele estuda a cultura coreana há 11 anos e é youtuber. No começo, só começou pelo K-pop, assim como todo mundo acontece, começa pelo K-pop e logo depois eu me apaixonei pela cultura em geral da Coreia do Sul. É um vício, né? E você, meu querido Regis, quando é que você teve contato com o K-pop? Eu tive um contato com o K-pop recentemente quando a febre do BTS assolou toda uma grande parte da adolescência brasileira, né? E isso provocou um tsunami de emoções juvenis e você tem que ficar um pouco prestando atenção no que está acontecendo, né? E aí eu realmente fui e tomei contato com toda essa musicalidade coreana e vi realmente que é uma grande porcaria. Você não achou legal? Não, não. Na verdade é uma regurgitação de uma série de outros projetos musicais que foram feitos no passado, assim. Eu fui pesquisar BTS e eu achei muito interessante, cara, porque existe ali uma... tem um significado BTS. O Carl Jung, eu achei muito legal esse álbum deles, Map of Soul, que ele tem questões assim de... Todo mundo sabe que o Jung foi importante, né? Eu fui dar uma olhada naquilo lá, porra, eu achei legal. Eu achei legal, eu achei legal a pega, entendeu? Eu não tô querendo... Você é bom ator? Você dá risada. Você dá risada. Não, é que parece que... Não, musicalmente, você pode falar o conceito, a indústria. Eu não tô falando sério. Eu achei legal esse conceito. Só que, na verdade, eles são um boy group, não um boy band. Bom, mas tudo bem, mas também não vai... Não, não, mas se os caras nem tocam, é o que é playback, o cara não... Não, eles não tocam. Eles cantam, mas... Não, eles não tocam e nem cantam. Então vai dar uma boa, porque os shows são todos em playback. Hoje, todos em playback. Hoje, todos em playback. Todos. Você já foi em um show? Já, já. Já, já. Já, já. De qual? Ah, claro que não. Você acha que eu vou... Não, é porque eu acho assim, é porque ele fala com muita autoridade. Eles acham que o mundo começou no iPhone. A gente sabe que não. Na geração 1 do iPhone. Então é um choque de gerações, é um choque de gerações que tá acontecendo. Mas eu, em momento algum, quero desacreditar no trabalho dele, no significado do K-pop. É, não, porque o que eu... Não sei se eu tô falando errado, Louis. Não, o que eu, na verdade, toda a minha crítica, ela é centrada, basicamente, na baixíssima qualidade musical, baixíssima, e exatamente nessa linha de montagem, estética, conceitual que a gente tem. Ok, deixa eu te interromper só um rapidinho, desculpa. Pois não, pois não. Mas o que você... O que você esperava, então, tipo, na música, então? Eu queria muito que você me falasse, porque você sempre fala, ah, máquinas de... São salsichas, embaladas e tudo mais. Salsichas, não salsichas. Salsichas. É... Independente da palavra, enfim, sem entender o que eu... Não, 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 tem que falar corretamente. Não, eu quero que você me explique, por favor. Pra quem tá muito ligado em letra de Carl Jung, você precisa falar corretamente. Ah, é... Enfim, continuando. O que é, você é um cara mais duro. Por quê? Porque esse menino, olha pra carinha dele, ele se emociona, e a música precisa tocar o teu coração. Não importa se não tocou o seu, o dele tocou, não é? E toca de uma população, de uma milhares de pessoas choram com essa música. Mas o K-pop também provoca uma reação sentimental em mim, que é de desprezo. Desprezo? Ok. Só que uma coisa que você tem de... Então é sucesso. Por exemplo, eu não posso falar sobre rock, porque eu nunca fui num show de rock, então eu não posso falar que... Diz que ele não tem embasamento. Não, não é isso, mas é, por exemplo, como ele nunca foi num show, ou ele nunca viu ao vivo uma live, ou seja lá, né, de K-pop, eu não sei se tem uma... Como é que eu posso dizer? Um gabarito pra dizer isso. Eu me contento a falar no que eu conheço. Por exemplo, eu já fui. Você, pra saber se um prato é gostoso ou não, você tem que ser um chefe de cozinha? Não, aí você precisa comer. Ah, então, você precisa comer o prato. Exatamente. Então, assim, eu tenho conhecimento musical suficiente pra, num vídeo, você sacar que é playback. Ok, mas... Qualquer pessoa que tenha um conhecimento mínimo de música, num vídeo você percebe que é playback. Mas e a mensagem, meu querido Régio? Mas a mensagem, ela é sempre... É uma mensagem importante. De amor. Não, essa mensagem... Não é de amor, é uma mensagem muito importante pra essa juventude. A juventude que está perdida nesse momento. Pra completamente. Nesse momento. E esse álbum, Map of Soul, chama-se Map of Soul, o álbum dele, sucesso no mundo inteiro. Ele, inclusive, acho que foi versionado pra inglês. Tá, mas não... Na época que eu vim aqui, que eu saí aqui do programa, foi muito legal, foi muito divertido, porque, assim, eu fui massacrado por uma horda de adolescentes retardados. Uma coisa sensacional. E uma coisa que eu reparei é o seguinte, o discurso contra mim era basicamente o mesmo. Qual? É. Ah, você não sabe nada. Então, o que acontece? Aí, quando você bomba essas atrações, como o BTS, os outros grupos, as outras salsichinhas... Acho que é uma mentira, então. De uma certa forma, sim. Tá, ok. É o seguinte, é... Então, vamos medir pela... Mas não tem um show. Vamos medir por ação, então. Não tem um show. Não, não, não. Isso seria um baixo argumento. Não, mas não, mas lotar show não quer dizer nada. Ah, Joelma com Calypso, não lotava show, não é uma porcaria. É, lotar show não quer dizer nada. É fake, né? Seria algo muito fake. Exatamente. Mas é o seguinte, é a sua opinião. Sim. Não deixa de ser a sua opinião e você não tá errado de expressar a sua opinião. O único problema é quando você afirma de uma maneira que as outras pessoas vão se sentir mal ou ofendidas de uma coisa que você mal conhece. Tô um pouco me lixando se as pessoas vão gostar ou não vão gostar. Tudo bem, tudo bem. Eu não falo pra agradar a galera. Lamento. Você tem esse tipo de postura. Agora, fui, fui, eu fui ouvir. Você é bom mesmo. Não, mas... Você tem todo o direito do mundo de não gostar de K-pop, mas tem todo o dever do mundo de respeitar quem curte. Chamar de salsichas, chamar que todo fã é o idiota, falar essas coisas... Cara, é um ódio gratuito que você dispara, que não tem necessidade. Até no comentário que você fez no programa passado... Mas que ódio, né? Mas que ódio você tá falando? Cara, eu admiro... Porque quando eu assisti... O que ele falou? Quando eu vim a primeira vez assistir, ver vocês no trabalho e tal, eu admirava tanto as coisas que vocês falavam e tal. Não, porque era tipo... Perdeu o amor. Não, não perdi o amor, mas eu fiquei decepcionado. Pois não, Vieta. Não, não, é que você reclamou, falou de opinião, que o Regis tem uma opinião, ou eu, uma opinião. Sendo que, na verdade, eu acredito que o Regis faça a mesma coisa. Eu me considero, eu tô tentando salvar o Brasil da imbecilidade musical. Por isso eu toco música clássica. É aí que eu falo novamente pra você. Essas músicas, o funk, o pop, ele causa imbecilidade aguda e crônica irreversível. Ok, tudo bem. Mas isso é na sua opinião. Nos brasileiros, sobre qual? Ele causa. Não, tudo bem. Ele causa esse mal. Calma, respira. Respira. Isso é na sua opinião. Por isso, eu tento trazer música clássica. Tudo bem. Mas eu vou te contar, tá, cara? Eu acredito que eles sejam os últimos bastiões, assim como eu. Muito obrigado. Bastiões, muito obrigado. Tudo bem, mas eu queria perguntar uma coisa. Sobre qual argumento você consegue, tipo, falar isso com tanta, sei lá, verdade, assim? Sobre qual argumento? Vocês não são obrigados a gostar de K-pop. E por favor, não gostem de K-pop. Porque vocês não são obrigados a gostar. Não foi escrito pra vocês, entende? Tipo, não é pra geração de vocês. Então, mas chega pra mim e eu não quero ouvir. O quê? Desliga. Ninguém te obriga a ouvir. É que nem o IPB. Eu não quero ouvir. Muda. E eu vou num lugar e tá tocando. Não, mas eu tenho que sair do lugar porque eu não quero ouvir. Mas você sair do restaurante. Eu não quero que o K-pop... Mas a escolha foi sua. Não, mas o K-pop é essa, Carlos. É ter esse direito também. É mesmo que você não tem esse direito de falar isso. Tipo, isso é muito egoísta, entendeu? É uma coisa muito egoísta você falar isso. Não é egoísmo. Eu não quero ouvir. São ondas sonoras do K-pop. E teses dentro do meu ouvido que causam otite. Eu não quero otite. Eu não quero ficar surdo. Existe uma coisa chamada headphone. Isso aqui, ó. Pode usar. É ótimo pra esses lugares. Deixa eu falar uma coisa com o Luiz. Sabe o que é curioso? É que para uma nação que consome livros e que tem uma base filosófica muito grande, as próprias bandas de lá não aprenderam isso. Porque você pega as letras de qualquer banda de K-pop e não é nada mais, nada menos que uma coleção de frases de autoajuda que você pode encontrar no para-choque de caminhão. Bom, sabe? Então, mas o BTS é de uma empresa? É, da Big Hit. Ah, tá. Que é uma empresa. Mas só voltando... Então, mas deixa eu falar. Mas quem é que... Quem que constrói a... A banda. A grupo. É o grupo. São esses caras. Nossa, igual o Justin. Então, mas são esses caras? São os próprios caras ou não? Ou isso aí tem uma mente empresarial? Não, é... É o seguinte. Você entra na empresa como trainee. Você chega, faz audição e entra como trainee na empresa. Você começa a treinar lá. Tudo. Canto, dança, comportamental, outras línguas. Enfim, você entra e treina, aí eles veem a compatibilidade com outras pessoas, criam um conceito em cima do grupo, e aí junta você com outras pessoas e lança um grupo. É igual patati patatá, não é uma sabreia patatá. É igual patati patatá. Não é uma... Aí um patatá, põe outro. Mas não é um problema. Não é uma fábrica. Mas deixa eu dizer uma coisa. Mas deixa eu só dizer uma coisa. É a promo arte gigante. Não é a mesma coisa que acontece numa universidade. Você chega lá, aprende a sua... Vou explicar. Vamos lá. Você chega na universidade, você não tá lá... Você não é treinado pra ser aquele profissional e sai lá como profissional formado. Certo. É a mesma coisa. Então, mas eu vou dar uma explicação. É uma profissão, gente. É uma universidade. É uma profissão. Não pode deixar de lembrar que eles estão trabalhando. Deixa eu dar uma explicação pra você e aí... Calma, o Regis. A Regis tá revoltado aqui. Eu vou explicar. Eu vou explicar por hoje. É uma das maiores bobagens que eu já ouvi nos últimos... Eu vou explicar. Quando você coloca uma linha de produção, que você mesmo acabou de dizer agora, e aliás você fez uma comparação com a universidade, foi uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi na minha vida. Você queria comparar o enriquecimento cultural de uma pessoa pra ter a profissão com uma... Não, amigo. Eu tô falando de preparação. Não, não sou seu amigo, pra começar. Que Deus! Vamos com calma. Pra ti, não! Não! Ah, quem? Pra ti, não! Então, não! O J-pop, ele existe também e ele é mais antigo que o K-pop. Mas o que que acontece? O J-pop não tem o incentivo financeiro do governo coreano. Ah, isso é uma... O governo coreano, o governo coreano tem todo um interesse econômico de entrar nos Estados Unidos sob o ponto de vista cultural. Isso é verdade. Só que, na verdade, tem um porquê por trás disso. É por isso que a gente teve agora, recentemente... Quase uma guerra. Não! Naquele prêmio da Billboard... A Billboard já não tem a credibilidade que tinha antigamente. Mas, assim, o BTS foi eleito o melhor grupo pela Billboard. Mas, assim, foi eleito como? Eleito porque eles... Você acha que é tudo fake? É tudo fake. Porque você tem... É mascarado. Você tem uma eleição ali de um colegiado que você não sabe quem é. É fake news aí. Você tá entendendo? E você tem todo o acesso às redes sociais e você tem muita grana do governo coreano. Você acha que eu fui iludido? Eu fui iludido? Um senhor de idade? Olha, Emílio... Eu fui iludido? Imagina um jovem. Emílio, Emílio... Imagina um jovem. Abusando de velho. Emílio, vou dizer uma coisa pra você. Agora eu tô com óbvio. Não, não, não. Emílio... Eu tô com óbvio agora. Emílio... Emílio... Nós... Nós... Obrigado.